Oi gente, boa noite. Hoje eu vim fazer um pedido pra vocês, um pedido de ajuda. É o pedido de ajuda pra psicóloga Andrea Camargo. Ela é psicóloga na PAI, mas ela sofreu um acidente, perdeu 95% da audição e não pode trabalhar. A PAI precisa dela como psicóloga, ela se dá super bem com as crianças, as crianças gostam dela e ela gosta do trabalho dela. Só que o aparelho custa 20 mil reais. Então eu e o Luiz, o Destra Rapper, o Luiz o visitante, nos juntamos pra divulgar a história da Andrea e pedir pra quem possa ajudar, clicar aqui na vaquinha que ela fez e deixar uma ajuda, tá? Então eu, o Luiz e a Andrea e sem dúvida nenhuma a PAI, agradecemos a contribuição de vocês. eu vou deixar aqui no link, aqui na caixa de informações, o link da vaquinha e o Instagram da Andrea pra quem quiser falar com ela, tá? Fiquem todos com Deus.